Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó Tô gravando essas putonas, tão na onda do loló Tô fazendo um videozinho do iPhone 11 Pro DJ Luke trouxe 5 pro bonde, não fica só Se na sexta já foi rave, sabadão vai ser pior Hoje eu vou te machucar sem dó Hoje eu vou te catucar sem dó Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó Hoje eu vou te machucar sem dó Hoje eu vou te catucar sem dó DJ Luque trouxe 5 anos, pode não ficar só Se na cita já for hip, sabado vai ser pior Hoje eu vou te catucar sem dó Hoje eu vou te machucar sem dó Hoje eu vou te machucar sem dó Hoje eu vou te catucar sem dó DJ Luque trouxe 5 anos, pode não ficar só Se na cita já for hip, sabado vai ser pior Esse é o DJ Luque e o moleque é boladão Tô gravando essas pulmonas, tão na onda do Lola Tô fazendo um videozinho do iPhone 11 Pro DJ Luque trouxe 5 anos, pode não ficar só Se na cita já for hip, sabado vai ser pior Hoje eu vou te machucar sem dó Hoje eu vou te catucar sem dó Hoje eu vou te machucar sem dó DJ Luque trouxe 5 anos, pode não ficar só Se na cita já for hip, sabado vai ser pior Hoje eu vou te catucar sem dó Hoje eu vou te machucar sem dó Hoje eu vou te catucar 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 sem dó DJ Luque trouxe 5 anos, pode não ficar só Se na cita já for hip, sabado vai ser pior Esse é o DJ Luque, o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão